Isto é como se fosse uma Câmara com... e agora olhas para o Martim. Ok, estamos numa pequena visita da vinha da Pegadinha, hoje são 14 de Setembro de 2019, estamos numa vinha que está com 3 anos, fizemos só duas regas, está bem, ainda tenho algumas folhas viáveis para fazer a fotossíntese perfeitamente, a vinha mais ao fundo é de vinhas velhas, está com 29 anos, o facto de estar com estas infestantes, que chamam infestantes para mim são auxiliares, é conseguir fixar e segurar e durante todo o ciclo produtivo da vinha, segurar os nossos auxiliares para fazer o equilíbrio. Podemos ver também que deixamos umas árvores, são sobreiros, estão aqui algumas espalhadas, exatamente para que consiga ver o controle dos ratos na vinha, porque temos algumas aves de rapina que usam essas aves à noite para terem visão e conseguirem fazer o controle noturno. E pronto, a vinha com 29 anos, este ano não foi preciso fazer rega, por quase todos os anos era necessário, este ano não foi, estão muito bem e pronto, é nosso. Ok. Vamos lá.